Seja bem a ajuda a nós, Senhor, eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Como o Senhor, eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui. Eu te dou-me ser aqui, Maria, eu te dou-me ser aqui.